Bem, nessa obra literária trouxemos aí também algumas teorias psicológicas que falam sobre a personalidade militar. Ou seja, todo indivíduo que sai da sua casa para entrar na instrução, que é para ser militar, quando termina, ao ir na sua casa de regresso, as pessoas notam que ele já não é a mesma pessoa. Então, tem algumas teorias que nós abordamos ali do porquê que o militar se torna essa pessoa diferente daquilo que ele era. Muitas vezes os militares são associados a pessoas pouco letradas, pouco informadas. E você está aqui à minha frente e eu vejo alguém munido de muito conhecimento. Antigamente, eu penso que as Forças Armadas eram rotuladas por esse meio, por essa questão. Porque também o processo de recrutamento, que também se fala ali na obra, o processo de recrutamento antigamente era massivo, era uma espécie de rusga, apanhar a pessoa obrigatoriamente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu me lembro antigamente, os nossos manos. O livro será lançado no Instituto Superior Técnico Militar, isto é, no Grafani, o Bar. Rádio ouvinte. Ouvinte, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte. É 15 horas e 20 minutos na rádio. E o meu som está baixo, é o nome, não? Está bom? Está? Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como eu dizia, é 15 horas e 20 minutos na rádio. Hoje são 26 de fevereiro, sábado, 22 é o ano. E ano de eleições e sendo ano de eleições, o meu convidado está aqui, vai trabalhar muito também, se calhar, nessa fase. Dependendo muito do que, de como vai decorrer essas eleições, mas certamente vai decorrer bem. Está na rádio ouvinte conosco o sargento Antônio Faustino, escritor Antônio Felisberto Faustino, é o nome completo, nasceu em 1982 na província de Benguela. Ele é licenciado em psicologia clínica, mestrando em saúde pública pela Universidade Jean Piaget de Angola. Atenção que ele é graduado em psicometria e avaliação psicológica hospitalar, pois é, docente universitário. Na carreira militar é sargento, conforme havia referido, da SFA, Forças Armadas Angolana, colocado no ISTM. E desempenhou a função de adjunto do comando, comando, corpo de cadetes. De bem, né? Sim, adjunto do comando do corpo de cadetes. Isso, isso. Exato. Antônio Faustino, seja bem-vindo à Rádio V, tem muito gosto em tê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço também pelo convite. Exatamente. E o seu livro tem o título que você viu aqui apresentar, é intitulado A Força Interior que caracteriza o cadete da recruta, a oficial das Forças Armadas e da PN. PN Polícia Nacional. PN Polícia Nacional, correto. Porque agora houve essa transição, né? Forças Armadas. Exato. Agora podem... Podem ingressar para a Polícia. Para a Polícia Nacional, né? Sim. Alguém que sai de cadete das Forças Armadas, a patente de cadete, né? É isso, né? Sim. Se eu estiver errado, eu vou comentar aqui alguns erros, vou precisar que você me ajude. Sim, sim. Porque eu pouco conheço e vamos aqui aprender todos. Sim. Alguém que tenha patente de cadete, na transição para a Polícia Nacional, qual seria a patente dele? Bem, um cadete está no processo de formação. Ainda não é formado. Não é formado. Exato. E normalmente os que vão para a Polícia são aqueles soldados que já cumpriram o tempo determinado para ficar nas Forças Armadas. Ok. Só este é que vão servir a Polícia Nacional. Ok. Enquanto que os cadetes, depois de terminarem, se tornam oficial das Forças Armadas a servir somente as Forças Armadas. Nunca vão para a Polícia. Nunca vão. Mas se tiverem que ir nessa condição, vão mesmo como cadete. Ah, sim? A continuar, se calhar, a formação lá na Polícia. Mas nunca aconteceu isto. Ok. É tipo um filho que não pode ser desmamado, né? Um filho que não pode ser desmamado. Se tiver que ir para uma mãe, tem que continuar andando no processo de amamentação. Isso, isso. Muito bom. Era uma curiosidade minha. Vamos falar do seu livro. O que é um cadete? Bem, um cadete é um termo que advém do francês, capdete. Que significa um irmão moço. Ou seja, um cadete, no fundo, no fundo, é todo aquele militar que se encontra em qualquer academia militar a fazer a formação para se tornar oficial. Ok. Que pode ser oficial das Forças Armadas Angolanas, no caso, cá no país. Ou então oficial da Polícia Nacional, ou dos bombeiros, ou então também dos serviços prisionais. Ok. O cadete tem que ter força interior? Sim, o cadete tem que ter força interior. Porque o processo de formação de um cadete é muito longo e exige muita robustez, muita pressão psicológica. E muitos não conseguem culminar com a sua formação. Então, alguns desistem por um sucesso acadêmico, e outros por doença, e outros por expulsões. Então, de forma a evitar isso, o cadete tem que ter uma força interior, que eu aqui considero como motivação, que lhe facilita ele terminar a sua formação. Porque só estar lá e não ter essa força interior, os ensinamentos, as experiências passadas por outros, então ele não consegue alcançar este objetivo de ficar sete anos de formação, sobre pressão, dormir tarde, acordar muito cedo, em matutino constante, ou exercícios militares. Então, tem que ter mesmo a força interior. Ah, ok. Está claro. Bem entendido. Obrigado. Qual é a diferença do militar que passa na instituição, como passam, como estão, tem lá, temos lá os cadetes, e o militar que vai para, sai da rua, sai de um outro centro, não tem falada, não tem educação militar, sai da rua, vai para um recrutamento, depois é militar, volta com uma patente, por exemplo, de oficial. Qual é a diferença destes dois? Bem, eu penso que a diferença é que todo militar tem que passar no processo de instrução, que chama-se instrução básica. E essa instrução básica já lhe permite ser militar. Até o próprio cadete também passa na instrução básica. Só que uns depois da instrução básica vão já diretamente servir as forças armadas, que é o caso, por exemplo, dos soldados. Já o cadete tem uma formação mais, digamos, mais consistente. Ou seja, independentemente da instrução básica, que é como ser militar, ele aprende alguma arte. O cadete, que pode ser médico, ser enfermeiro, ser engenheiro, ou ser piloto, ou então logístico, qualquer outra profissão, que ele vai ter uma formação normal, como praticamente a formação que existe nas academias civis, nos institutos superiores, nas universidades. Então, essa agregação lhe dá maior possibilidade para saber fazer as coisas e as coisas profissionais. Essa cena de formação numa instituição é muito importante para os militares. Porque nós muitas vezes associamos os militares a pessoas muito radicais, grossas, liambeiros, porque tiveram uma formação aí muito radical, então eles precisam recorrer a algumas substâncias para que possam aguentar. E eu vejo você aqui um militar completamente diferente, muito bem educado. Correto. Bem, nessa obra literária trouxemos aí também algumas teorias psicológicas que falam sobre a personalidade militar. Ou seja, todo indivíduo que sai da sua casa para entrar na instrução, que é para ser militar, quando termina, ao ir na sua casa de regresso, as pessoas notam que ele já não é a mesma pessoa. E a realmente... Aí adquire a personalidade militar. Ou seja, ele desassocia daquele grupo que ele tinha antigamente, que são os amigos. Você vê que ele já é preocupado para voltar na unidade, fala menos, principalmente no táxi, e prefere aqueles amigos que estão mais ligados à unidade. Então... Como é que é isso? Como é que essa alteração acontece? De que forma? Vocês dão alguma coisa aí? Correto. Nesta obra também trouxemos essa... Tentamos abordar um pouco o porquê. Ok. Que é... Algumas teorias que ele vai aprendendo. Ok. Você está falando da obra. Podes mostrar a obra aí? Exato. A obra é esta. Ok. Isso. Ia. A obra é esta. Ia. Então tem algumas teorias, né? Que nós abordamos ali do porquê que o militar se torna... Essa pessoa diferente daquilo que ele era. Mas a ideia é que é uma personalidade que ele adquire. Porque tem-se dito também que todo militar, né? Ou seja, a instrução militar é uma das melhores. Porque um indivíduo que é militar, ele sabe se adaptar com o meio, o terreno. Saber posicionar-se perante a sociedade. Então, hoje, depois da paz, eu penso que os militares estão a ter... Até isso foi recomendação do nosso ex-presidente, né? Ex-presidente José Eduardo dos Santos. Naquela altura, que todos os militares devem formar-se. Até nas unidades militares tinha escolas. Ok. Já tinha algumas escolas aí. Fomos nos formando, né? Ou estamos ainda nos formando. E vamos adquirindo uma personalidade militar, mas com uma certa ética. E para poder se posicionar na sociedade, para não machar também o bom nome das Forças Armadas. Exatamente. E falando em formação, você, Antônio, você é um militar formado. Você fez aí o mestrado, né? Mas você é sargento ainda. Exato. É uma patente, não vou dizer baixa, mas se calhar para a sua formação, não é uma patente que a gente olha com indiferença. O que eu quero entender é o seguinte. A Forças Armadas valoriza a formação acadêmica ou valoriza uma outra coisa que nós desconhecemos? Ok. Bem, na verdade, eu sou sargento e fui colocado como sargento em função também do curso que eu fiz logo que eu entrei nas Forças Armadas, em 2005. E fui me superando academicamente. Fui me superando academicamente. E hoje continuo sargento, sargento ajudante das Forças Armadas. Mas eu não diria que é uma patente baixa. É uma patente que tem também certas funções. Agora, em função dos trabalhos que eu vou me dedicando, da formação, eu penso que poderá chegar também algum momento que poderei transcender para uma outra classe. Mas ainda assim também tenho a dizer que o que define o homem no ponto de vista do conhecimento não é a patente. O conhecimento é que nos dá acesso à graduação. Porque não adianta ter uma patente alta e você não saber exercer a tua profissão. Então, acho que é nesse sentido de que as Forças Armadas valorizam os militares. Primeiro, por serem militares e em função também das graduações que eles ostentam. Ok. Você sente alguma ansiedade por parte de alguns cadetes em quererem disparar? Fazerem disparo? Tio! Sentes isso? Não, eu não sinto isso. Eu não sinto isso. Primeiro é que já conquistamos a paz, né? É um ganho que todos nós devemos preservar. Eu penso que na obra também trata sobre essa questão da ansiedade. Mas a ansiedade dos cadetes insere-se mais na questão de querer aprovar ou transitar de uma classe para outra. De não cometer problema para ir, por exemplo, na prisão ou para ser expulso. E essa ansiedade também prejudica a sua formação. Então, tem alguns departamentos nas academias, que é de psicopedagogia, que velam, fazem rastreamento para que os cadetes não tenham níveis de ansiedade muito altos. Porque é mesmo estudo com muita pressão. E aí trouxemos algumas dicas como poderem procurar ajuda em casos de depressão. Porque os cadetes... Tem acontecido muito isso? Não, tem acontecido. Quando se vê as abordagens psicológicas, todo indivíduo que tem depressão pode terminar com um suicídio. E é normal eu vir numa academia, um estudante que não transitou de classe, cometer um suicídio. Então é preciso esse controle, esse rastreio. Mas a ansiedade para querer fazer disparo, eu penso que não. É mesmo mais na questão de querer passar de classe. Muitas vezes os militares são associados a pessoas pouco letradas, pouco informadas. E você está aqui à minha frente e eu vejo alguém munido de muito conhecimento. Isso de pessoa pouco letrada, pouco informada, varia de pessoa para pessoa? Ou a própria instituição em si é que muitas vezes está nem aí para si? Para essas questões. Bem, antigamente eu penso que as Forças Armadas eram rotuladas por esse meio, por essa questão. Porque também o processo de recrutamento, que também se fala ali na obra, o processo de recrutamento antigamente era massivo. Era uma espécie de rusga, apanhar a pessoa obrigatoriamente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu me lembro antigamente, os nossos manos, era esconder-se nos tanques, embaixo da cama, isso tudo. Agora hoje não. Então o processo de recrutamento hoje, já existe uma seleção mais rigorosa, que faz com que só entra aqueles indivíduos que já tenham uma base de boa conduta, porque também faz-se teste, faz-se teste psicológico, que também já tenha um nível de formação, pelo menos de ensino médio. Por exemplo, para ser cadete tem que ter ensino médio. E eu acho que começa a se trocar o paradigma daquele pensamento de que os militares são malandros, são rudes, são grossos. Eu acho que esses novos tempos, os militares já não estão a ter mais aquela característica antigamente. Porque todos estão preocupados para estudar, principalmente, digamos, nas capitais, das províncias, onde tem escolas. Então já existe esse equilíbrio de que os militares não estejam associados com aquele pensamento de que são pessoas menos letradas. Porque existem muitos contributos. Existem militares a darem aula nas academias. Que é o seu caso, se calhar, né? Sim, é o meu caso também. E assim como outros. Amanhã poderá vir mais outros militares com outras obras. Isso. Exato. Isso mesmo. E diga-me só, muitas vezes falas que vocês, para aceder às Forças Armadas, é muito por influência, business. E é difícil. E você disse isso aqui, o teu livro diz o procedimento legal para poder aceder às Forças Armadas. Exato. Você diz no teu livro quais os procedimentos legais para aceder às Forças Armadas. Sim, sim. O livro também trata disso. Existe uma lei das Forças Armadas que diz que todo cidadão tem direito de servir a pátria ou de entrar nas Forças Armadas. E ali esclarece os caminhos. Não se deve recorrer a qualquer pessoa para poder entrar nas Forças Armadas. Mas existem centros próprios, DRM. E também explica as fases que devem ser obedecidas para poder entrar nas Forças Armadas. Depois de estar lá, o que é que se faz a seguir? Então a ideia é que também isso possa diminuir a ansiedade daqueles jovens que querem ingressar por não saberem como é que será depois de eu entrar. Muito bem. Exato. Qual é o perfil de um estudante cadete? Estamos vendo já no final da nossa entrevista. Qual é o perfil de um estudante cadete? Bem, o perfil de um estudante cadete deve ser um perfil que prima-se primeiro pela hierarquia militar, né? que é a disciplina, que é a disciplina, o mando único e a postura, né? A postura de um próprio militar no sentido ético. E também um cadete deve ter um perfil, digamos assim, que velha muito pela necessidade de estudar com rigor para a transição. E buscar sempre o sentido de que ser oficial é ser, digamos, exemplo de um soldado, digamos, numa unidade militar. Então, um cadete deve ser educado para que quando amanhã ser oficial, os soldados e sargentos possam olhar este oficial com respeito e também com dignidade. Porque vamos supor que um cadete que não tem disciplina não bate a pala. Amanhã, quando ele seja já graduado, o soldado vai lhe passar sem bater a pala. Então, a disciplina, a necessidade de estudar para passar de classe, para ser oficial, deve ser a maior força. Sem esquecer a motivação. Eu não estava mais para te fazer pergunta, mas vou te fazer uma rápida pergunta, porque estamos no final do nosso programa. Eu sou cadete. De seguida, ao meu lado passa um oficial. Eu tenho que bater a pala. Tem que se colocar de pé e tem que bater a pala. Se eu não bater a pala. Comete um crime. Se este oficial ou soldado informar a instância superior, ele pode... 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 Como é que eu posso dizer? Pode responder um processo disciplinar. E qual seria a consequência? Bem, a consequência poderia ser uma repressão, um castigo ou uma punição, como nós dissemos. O caminho mudou, não levantar e bater a pala. É crime. Antônio Faustino, você vai lançar o livro, já lançaste, podes apresentar novamente. Quando é que vai ser lançado, se ainda não lançaste, onde é que vai lançar? Bem, o livro será lançado no Instituto Superior Técnico Militar, isto é, no Grafani, o Bar. Também dizer que, nesta obra, estão convidados, não só os cadetes para aderir, os cadetes das FAE e da Polícia Nacional, todos aqueles encarregados que queiram futuramente que os seus filhos ingressem nas Forças Armadas, para que estejam informados, todos os estudantes amantes da Psicologia, porque traz ali também alguns métodos de estudo, né? Então, no fundo, no fundo, o livro é nosso, é para todos nós. Então, esperamos que adiram a obra, dia 4, do mês de março, às 15 horas, o período ideal para nós podermos fazer a venda de sessão e outorga. Com certeza, Antônio Faustino, contato, está tudo dito, quer deixar algum contato telefônico? Correto, quer deixar o contato telefônico da editora, o contato telefônico é o 931-29-66 e 28. Qualquer coisa, podem nos contactar através deste número. Estamos aqui para servir a pátria. Exatamente, é isso que nós precisamos, servir a pátria. Antônio Faustino esteve aqui na Rádio 20, cadete, Forças Armadas, mestrado, muito bem formado e docente. E só é mesmo, mudou mentes aqui. Nem todo mundo que está a servir a pátria do jeito que eles servem, né? Forças Armadas, Polícia Nacional, são pessoas que não estão munidas de informações. Ele mostrou aqui que tem mesmo muita informação. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença na Rádio 20, Antônio Faustino, obrigado. Certamente nós lá estaremos e a convidar as pessoas para aderirem ao livro no dia 4, né? Sim. Março, às 15 horas, o livro intitulado A Força Interior que caracteriza o cadete da recruta oficial das Forças Armadas e da Polícia Nacional. Obrigado, ouvintes, pela vossa presença na Rádio 20, muito gosto em tê-los do outro lado. O nome José nas imagens, Paulo Negrão falou para todos vocês, boa tarde. Gostaria só de agradecer... Não, vamos embora, pode agradecer. E eu gostaria só de agradecer... Bem, primeiro gostaria de agradecer ao diretor do Instituto Superior Técnico Militar, o Sr. Tenente-General Miguel Júnior, que aceitou que eu tivesse esse desafio de escrever essa obra, não deixar também de parte o Sr. Coronel Caloroso, que foi mão comandante há bastante tempo no corpo de cadetes, e agradecer também a todos aqueles que de forma direita e indireita fizeram tudo por tudo para que essa obra fosse uma realidade. Na verdade, não foi fácil. O meu muito obrigado. Gratidão deixada. Está tudo dito. Obrigado a nós, ouvintes. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.